Eu vou caçar um Anjaná de início Pra poder... Pra poder fazer um Sutiax pra gente enfrentar o Bariote Bora, bora, bora Relho, 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 relho Vem, mano Please, please Aê, caralho Veio Aê Aleluia, irmãos Forjava a danada agora, né, véi Aê, ó Será que já dá pra fazer a melhoria dela? Acho que não, né? Cortex de Ratalo Lazuli Hum, depois de matar o Bariote Acho que é Ratalo Lazuli Basicamente A gente vai pegar aqui agora a quest do Bariote Que é uma designada Guerra Gelada Vou usar até um Vale da Sorte Apesar de que não vou usar o Vale da Sorte ainda não Não tô tão confiante Que vai dar tão bom assim de primeira E a nossa build é a seguinte, ó Machado Rangedor A gente farmou A gente farmou basicamente o Anjaná E a dica pra você O item que mais o trabalho da gente pegar Foi o O relho Do Anjaná Do Master Rank Que dropa da cauda dele Como que eu fiz pra pegar Esse relho Eu fiz Eu entrava na opcional dele Tentava cortar o rabo Colocava a armadilha Pra cortar o rabo mais rápido possível Tem 70% de chance de vir na cauda dele Se viesse Dava bom Se não viesse Eu já retornava da quest E tentava novamente E se viesse Eu também já retornava da quest E não precisa matar Retornando da quest Você já pega os itens Que você Que você já adquiriu Só não pode abandonar a quest Se abandonar Você perde tudo Que você pegou Se retornar Você volta com os itens Que você pegou Então a gente fez esse Esse transmachado E aí A base É a build Que a gente usou Anteriormente É a mesma build Basicamente As nossas skills Mantém as mesmas Reforço crítico no talo Exploração de fraqueza no talo Só coube 2 níveis de reforço de vida E ao invés da resistência a veneno Que a gente colocou Por conta daquela luta Anterior Que a gente enfrentou Se não me engano Tobi, Kadashi e Vípero Agora eu coloquei resistência a gelo E a nossa defesa de gelo Ficou no 22 Pra já proteger Contra o debuff de gelo Que o Bariote vai causar Pra você se proteger Contra o debuff De qualquer elemento Você precisa colocar A defesa Pelo menos No nível 20 Colocou a defesa No nível 20 De qualquer elemento Você não vai tomar O debuff Daquele elemento Eu acho que podemos construir O campo aqui Vamos perguntar Os corajos Os corajos Essa cutscene é linda Fazer personagem feminino É muito legal Olha que bicho bravo E bonito Como é Estos nan Pra gente fazer Liberação do acampamento primeiro E depois a gente enfrenta ele Vamos dar uma olhada aqui O que que pede pra liberar aquele acampamento Concluir entregas Membrana de Tobi Kadashi Mais Tá bom né V Para de passear ainda Já tá bom já né Pelando lá de errar Aí Então a gente pegou a membrana de Tobi Kadashi Agora pessoal pra liberar o acampamento Da fronteira glacial E agora sim a gente vai atrás Do Bariote Começar Focando aqui na perna dele Perna esquerda Ó Tentei fazer o rolamento no grito Mas não deu Perna esquerda Já abrimos uma brecha Tentar abrir na direita agora Aê Abrimos outra brecha Tentar montar agora né Aê Partiu cabeça dele Ficar quietinho aqui Pô gato Não usa a armadilha agora Quebrar essa perna da direita Rola Aê Pula Quando ele fizer isso Dá o pulo de barrigada no chão Cuidado Cuidado Que ele ficou loucão agora Quebra Quebra essa perna A gente tem que quebrar o rabo Assim possível também Pula Pula Barrigada Aê no chão Isso Ó Jogou Caiu Se levantou muito rápido né Tá vendo Falei que ele não para quieto Eu preciso quebrar as pernas dele Ainda não tá quebrado Caiu hein Agora eu não sei qual quebrou Se foi a da direita Ou se foi a da esquerda Mas deu dano demais agora Ó Eu acho que quebrou as duas agora Show de bola Cara Show de bola Pulou Pula Barrigada no chão Quando ele dá a rabada Não Não Subiu Não mano Caiu junto com a pedra Vamos voltar para acampamento 7 Aqui Deixa eu usar mais uma bebida quente Para garantir Que o nosso buff de Vai segurar mais um tempo Agora a gente tem que tentar cortar a cauda dele As partes da frente ele já vai começar a cair Tá vendo A cauda dele pega longe Pulou barriga Isso Correu Mas é um pouquinho complicado Cortar a cauda dele Que ele não para quieto Nem sei se vai dar para a gente focar muito nisso Se a gente quiser Focar mais em questão de tempo Tentar pegar a cabeça nele Que é jogar na parede Uh Mano Fazer que ele não para quieto Vai Vai Tá vendo Ele não para quieto Ele não para quieto Aproveitar para bater bastante aqui Nesse rolo aqui Nesse rolo aqui Briguem Podem brigar à vontade Ferido é uma cabeça dele Opa Ah lá Ah lá Ele Vamos ver se a gente consegue usar o manto do Manto do planador aqui nesse lugar Ajuda Para tentar montar nele Tá vendo Tá vendo É péssimo Que vai me fazer voar Quebra a cabeça Quebra a cabeça Deixa Deixar ele cego Para a gente voltar Nossa fiação Dá-lhe Dá-lhe explosão Na cabeça dele Rolamento Quebra a cabeça do Quebra a cabeça do Quebra a cabeça do Cuidado! Boa! Tô stunado, hein, mano? Tô stunado! Bicho é brabo, hein? Bicho é brabo! Vamos ver se a gente consegue jogar ele na parede aqui. Ele não para quieto, velho. Tá vendo? Vai, agora vai, hein? Aí, garoto! Vai, 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 vai! Vai, mano! Ah, mano! Vai, vai, vai! Ah, cara! Sacanagem, velho! Sacanagem, velho! Ele realmente é desafiador, né? Primeira vez que você enfrenta. Você vê que a gente bateu muito e ele não cansa, né? Olha aí pra você ver. Ah! Ah! Essa cauda dele pro Switch Axie é complicado. Ah, mano! Mancou! Vem cá bicho! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Capturado! Trata eliminada. Vamos encontrar esses dois e completar nossa missão. Perante a nossa busca, notamos um bariote por perto e nos escondemos. Graças a você, conseguimos dar uma boa olhada na área. Para começar, o navio estava cheio de cortes e de um ataque. Um bariote não é capaz de fazer algo assim. Algo mais perigoso vive por aqui. Então, encontramos isso. Hum, Velcana? O que que fez isso deve ser feio. Como é assim? Encontrou alguma coisa? Montes congelados, hein? Bariotes não são conhecidos por esse tipo de coisa. Então, então... Ixi, mano. Será que chegamos na quest mais chata do jogo? O que será a primeira contenção dela? Acho que é a primeira contenção da Velcana. É muito linda, né? Caramba! Isso foi perto. É assim... O monstro que atacou a loja da Legiana... Não... Está indo... É assim. Meu Deus! E todos achavam que era só um mito, mas lá está ele, Velcana. Velcana. O que agora? Acredita em você mesmo, você está chegando perto da verdade. Mas você vai precisar da ajuda dela. Aquele dragão oceão vai ser um problema. Nos encontraremos em breve, aconteça o que acontecer, por favor, tome muito cuidado. Vamos, parceiro. Conquiste o direito de assumir serviços de Rank e Mestre em 3 estrelas. Agora você pode melhorar sua armadura ainda mais. Olha, pelo visto vai rolar uma cutscenezinha. Estou achando que vai vir um... Será que é um Nargacuga agora? Não, é um... E é o Nargacuga. Eita... Ah, Thalus. O jogo começa para valer no Bariote, né? É, Bariote e Nargacuga já... Já começam aquelas quests maneiras. Um Nargacuga! Nós somos os primeiros a verificar uma no mundo novo. Vamos voltar e compartilhar as notícias. Essa aqui é a build que eu preparei para esse momento do jogo. Para a gente começar o Master Rank 3 estrelas aqui, tá? Então eu estou usando o upgrade agora da arma do Pukai. Que já está com a fiação... Ela já chega na fiação roxa. 840 de ataque. 660 de menino. 2 engastes. Basicamente, esse upgrade dela, azulzinho. A datura 2. 3 ali abre assim que você vence o Bariote, tá? E as nossas skills... Olho crítico no talo. Resistência a tordoamento 3. Reforço crítico 3. Exploração de fraqueza 3. E amuleto de artesanato, tá? Reforço de vida no nível 2. Basicamente, essas são as skills principais do nosso set. Afinidade base 40%, né? Por enquanto não tem como fazer aumento de arma. Então, a gente vai ficar com uma afinidade aí somada com a exploração de fraqueza. E olho crítico... Com a exploração de fraqueza, na verdade, a gente vai chegar a 90% de afinidade, tá? Depois eu vou postar um vídeo à parte no canal, mostrando os detalhes pra você fazer essa build aqui. Porque tem alguns detalhezinhos complicados. Beleza? Eu acho que vale a pena fazer um vídeo à parte pra detalhar mais ela. De qualquer forma... Tá aí, agora a gente pode pegar a quest do Nargacuga. Basicamente, a gente tá usando agora o cabelo de Olong, que a partir do Master Rank 3 já abre a possibilidade de fazer. Tá? Tô usando o olho crítico 4. E tô usando mais 2 olho críticos também, 4, só que com uma skill extra. O importante é ter esse olho crítico pra gente fechar o máximo ali. E 3, por enquanto. Como eu não tenho resistência vida, joia de resistência da vida, eu coloquei resistência atordoamento. Pra gente não ser atordoado e não acabar morrendo aí de bobeira. E 2 níveis de reforço de vida, que é o que eu tenho por enquanto, tá? E 3, por enquanto. E 3, por enquanto. E 3, por enquanto. E aí, garoto. Queria outra perna dele. Queria outra perna dele. Quebra. Boa. Boa. Isso, garoto. Muito bom. Cuidado. Cuidado. Pulei. Pulei. Escrevei de derrubado ali. Vou morrer. Meu Deus do céu, mano. O problema. O problema é que meu HP do jeito que tá, qualquer ataque que ele me dá. vai. 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 Eu ainda . cai 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 não caiu não mas pelo menos vai fugir e dar um descansinho aqui fugiu montar nele agora essa montaria aqui vai ser essencial mano para dar uma acalmada nos anos vai vai bota não maldito fica quieto vem cá vem cá vem cá vem cá olha ele tá tá dificultando lá vai vai aí garoto explosão nele boa 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 garoto correu em tanadinhoён correu mano Complicou, complicou, complicou Caillou, hein? Muito bom, preciso pegar alguma coisa aqui. Vai, vai, será que vai? Ae, garoto! No time, no time! Boa caçada mano, caçada desafiadora, sem escudo, posicionamento puro. Esperando o momento certo de atacar, bom desafio. Tá aí, num tempinho bom também com a nossa build. Show de bola! Pelo negro de Nargacuga, presadura, esfera de armadura rígida, pélica valiosa, minério de eutalita, laborosso, cauda, veio relho. A medula, a medula dele costuma ser rara. Joia de glutão. Show de bola, meus amigos! Boa caçada! Mais um monstro desafiador aí do Master Rank 3 estrelas. Tchau. 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 Obrigado.